A gente tinha diretor de crachá e diretor sem crachá, porque para entrar no prédio, na época do Banco Real, todo mundo tinha que ter crachá, exceto os diretores. Os diretores estavam acima da lei. O pessoal da segurança conhecia os diretores pessoalmente. Quando o diretor chegava, o cara da segurança liberava a catraca para o diretor entrar, sem crachá. Quando a gente entrou pelo ABNAM, a gente disse, não, nós precisamos dar o exemplo de que todos devem usar crachá, inclusive os diretores. Os diretores do ABNAM usavam crachá, faziam questão de usar o crachá e utilizar o crachá para liberar a catraca. Aí a gente soube que o pessoal perguntou assim, escutando, tem diretor que tem crachá, tem diretor que não tem crachá? Como é que é esse negócio? O funcionário do Banco Real disse assim, não, os diretores de verdade não têm crachá. O Banco Real O agregado Que ána O ajregado O agregado O agregado Obrigado.